Teu ouro Verde, vermelho e branco É o que me faz cantar assim Teu ouro Verde, vermelho e branco É o que me faz cantar assim Aqui, Ricardo de Albuquerque É assim É assim Meio Ricardense É por ti meu canto Não sai de cartaz Esse amor sem fim Teu ouro Verde, vermelho e branco É o que me faz cantar assim Ricardense É por ti meu canto Não sai de cartaz Esse amor sem fim Teu ouro Verde, vermelho e branco É o que me faz cantar assim E quando Quando a luz Laçada se apagar Plaquete Tá na hora da ação Na tela Projetando os sonhos Aplausos e os rios E emoção Em cena A comédia E o drama Em cena Meu império Essa cama De Carlota Joaquina Bacoral A sétima arte Virou carnaval No jogo de cena Coronéis juiz Personagens Do cinema Do nosso país Joga pra plateia Acredite se quiser Só não enxerga quem não quer É pode No jogo de cena Coronéis juiz Personagens Do cinema Do nosso país Joga pra plateia Acredite se quiser Só não enxerga quem não quer Mas Deus é brasileiro E nesse poder O bem vence o mal O bem sempre vence a mão Mesmo que a nossa ceração Nessa superprodução Eis um fechote na cedrão Trapalhões Cebolinhas Maluquinhos E chagrinhas Imitam a arte E a arte imita a vida Sim Minha mãe amareça Peço ajudar Eu quero o Ricardense Vai Ricardense É por ti meu canto Não sai de cartaz Esse amor sem fim Meu ouro verde e vermelhão É o que me faz cantar assim Ricardense É por ti meu canto Não sai de cartaz Esse amor sem fim Teu ouro verde e vermelhão É o que me faz cantar assim Quando Quando a luz da sala se apagar Plaquete Tá na hora da ação Na tela Bateria Sensação interior A nossos estilos de emoção Encena a comédia e o drama Encena o meu império e essa drama De calor na rua aqui na Bacurau A sétima Meu presidente já te vai passar No jogo de cena Coronéis juízes Personagens No cinema No nosso país Jogam pra plateia Acredite se quiser Só não enxerga quem não quer No jogo de cena Coronéis juízes Personagens No cinema No nosso país Jogam pra plateia Acredite se quiser Só não enxerga quem não quer Mas Deus é brasileiro E nesse poder O bem vence o mal Mesmo que a nossa sensação Nessa super-produção Deixe um bichote na sertão Trabalhões e cebolinhas Maluquinhos e chaguinhas Maluquinhos e chaguinhas E me dão arte E arte E me dá vida Se rir Minha mão é uma pesa Agora na escola Perdo a ajuda Para o Ricardense Vai! Ricardense Eu curti meu canto Não sai de cartaz Esse amor sem fim Teu ouro Verde, vermelho e branco É o que me faz Cantar assim Ricardense Ricardense É o que me faz Cantar assim Não sai de cartaz Esse amor sem fim Teu ouro Verde, vermelho e branco É o que me faz Cantar assim Ai que eu tô chegando Samba 51, viu? Tchau Tchau